Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje, eu estou aqui de bonezinho, caracterizada, para falar pra vocês que... Bom, a minha festa aconteceu, como vocês acompanharam lá pelos stories, como acompanharam os preparativos aqui pelo YouTube. Enfim, hoje é segunda-feira e eu tô postando esse vídeo de... que são os meus presentes de 15 anos. E na quinta vai sair o vídeo oficial da festa, então aguardem aí que vai ser bem legal. Mas antes do vídeo começar, me sigam no Instagram, que é esse aí que está aparecendo na tela por aí. A minha prima é muito biscoiteira, então ela também quer que vocês sigam ela, tá? É esse aqui. Para de monha. Tá, eu tô com esse bonezinho aqui, galera, é porque... é porque... é porque é o boné da minha festa, que é Amália Mondo XV. E aqui do ladinho tem o meu YouTube e o meu Instagram, e aqui também. E, ó, na minha festinha também teve chinelinhos com as minhas redes sociais aqui. E aqui, daí aqui tem o Amália Mondo XV com a logo da festa, e aqui é o número do sapato, 37 e 38. E aqui é uma máquina fotográfica, para representar, tipo, o meu mundinho. E agora já pode tirar o boné, porque eu não vou mais usar. Enfim, vamos começar esse vídeo. Eu não vou ficar dizendo, tipo, por ordem. Eu só vou pegando aqui e depois botando no lugar de novo, para não ficar, tipo, ah, tudo primeiro roupa, tudo primeiro copo, essas coisas, sabe? Então, vou falar desde o começo mesmo. Então, eu vou começar pela minha frente. O primeiro presente aqui foi um copo canudo, que eu vou abrir para vocês verem. É um copo holográfico, é assim, ó. Não sei se vai dar para ver, vê se dá para ver. Dá. Vou botar sempre aqui, ó. Daí fica no branco, né? Tá bem maluco assim, mas dá para ver que ele não vai. Próximo é essa caixinha aqui da Contém 1g, da linha da Pink, que acho que foi a Isabela que me deu, mas eu não tenho certeza. Ó, eu ganhei um cremezinho para mãos, da Pink. E um batom super ousado, que eu achei, tipo, muito lindo. E eu super, tipo, mano, vocês pensam que eu não vou usar, né? Mas eu vou, eu juro. É preto. Tipo, é um preto meio marrom. É muito bonito. Eu já testei antes de mostrar para vocês, eu adorei. Também ganhei esse chinelinho aqui, ó. Que ele é fluorescente aqui, com uns cactos aqui. E é o meu número, eu acredito, eu. 35, 36. Tudo bem. Calça 36. Eu também ganhei essa bolsinha da Ana Capri. Eu adorei esses detalhes em neon, porque, tipo, é muito, tipo, diferente mesmo, né? Ó, super estilosinha. O que eu também gostei muito foi esses bombons que tem aqui da Cacau Show. A pessoa que me deu isso aqui também me deu esses... Língua de gato. Ó. Língua de gato. Esses linguinhas de gato aqui, esses negocinhos aqui, ó. E também me deu um Alphajor da Cacau Show. Uma coisa que eu amo ganhar e que eu ganhei muito foi creme. Eu amo ganhar creme. Eu ganhei esse aqui da Nativa Spa. Tudo do Boticário, tá? Esses aqui. Nativa Spa. Esse aqui da Capricho. Esse aqui é da Dream. E esse aqui é Cuide-se Bem. E esse aqui é Cuide-se Bem também, da Linha da Vaquinha. Eu queria muito esse aqui, sério. E daí, da Linha da Vaquinha, eu ganhei esse aqui, junto com esse aqui. Acho que foi da Ana Cláudia, mas eu não tenho certeza. Enfim, muito fofinho, sério. Tipo, eu queria muito esse aqui, porque a minha amiga tem. E é muito cheiroso. Também ganhei esse aqui, que é o Todo Dia, da Natura. Daí esse aqui é da Natura. Esse aqui é da Victoria's Secret, de baunilha. Ganhei também, junto com esse aqui. Eu não sei se foi junto ou separado. Deve ter sido separado. Eu ganhei um perfume da Capricho, da Linha do Boticário. Não, da Linha da Capricho do Boticário. Tá, enfim, não vou ficar falando. Só vou ficar falando o nome mesmo. Também ganhei sabonetes, que esse daqui da Vaquinha também é sabonete. Eu acho que eu não falei, né? Mas é, tudo isso aqui é sabonete. Uma coisa muito legal que eu gostei também... Ai, Jesus. Essa caixa aqui, de maquiagem. Que daí tu abre aqui. E ela tem um divisor aqui. Dá pra botar algumas maquiagens, sabe? Outro copinho também que eu ganhei foi essa garrafinha, que eu achei super delicada. Eu achei diferente dos outros, sabe? Porque é sempre copo com canudo. E eu fiquei, tipo, muito... Tipo, sei lá, surpresa por ganhar isso. Porque é sempre diferente. Tipo, eu gosto de coisas diferentes. Eu ganhei essa caixa aqui, que é pra pôr fotos. Que daí tu bota uma foto tua aqui. E aqui tá escrito... A gente desenvolve a vida a partir dos negativos. E se as coisas não derem certo, tire outra foto. Então, tipo, aqui é pra guardar as fotos mesmo. Também ganhei essa bolsinha aqui da loja Coro Pele. Vou deixar o Instagram deles passando aqui. Tá, eu também ganhei essa blusinha, esse casaquinho aqui, ó. Que é da Bad Cat. Eu achei muito bonito. Tipo, bem colorido, assim. Nossa, super show. De roupa, eu também ganhei essa blusinha aqui. Muito bonitinha, tipo, bem diferente, né? Ganhei camisola, de manga comprida, mais blusas, mais pijamas. Tem um negócio que eu gosto de ganhar, é pijamas, sério. Tipo, eu sou muito apegada aos meus pijamas. Isso que tem que dizer. E ganhei esse coelho aqui também, que eu achei muito lindo. Um negócio muito legal foi isso aqui, ó. É tipo, um quarto retrato, ou pode ser quadro, pra botar, tipo, as letrinhas, sabe? Daí, tipo, aqui tá, amo nós dois. Mas você pode fazer várias letras, sabe? Tem várias letrinhas aqui pra escrever o que tu quiser. Uma coisa super legal, que eu também gostei muito, foi esse tênis aqui da Vans. Super diferente. Diferente não, né? É alguns dos tênis típicos, mas de uma cor, assim, mais vibrante, que eu gosto de cores vibrantes. E vermelhinho, super minha cara. Obrigada, Luísa. Continuando nessa vibe de sapato, eu ganhei uma sandália muito bonita, muito bonita mesmo. Do meu amigo Tominhas. Essa sandália aqui, olha, ficou delicada. Vou mostrar outro copo aqui pra vocês. Que daí não é outro copo, é tipo uma garrafinha térmica mesmo, dessa marca aqui de gatinhos. Eu ganhei várias coisinhas dessa linha de gatinhos. E eu já vou aproveitar pra mostrar as outras coisas dessa linha que eu ganhei. Ganhei essa lancheira aqui, dessa linha. Não é uma lancheira, é uma nécessaire. Que tem várias aberturas. Ó, tipo, tu pendura assim e tem aberturinhas aqui, aberturinhas aqui e aqui. Eu achei super prática pra levar pra viagem, principalmente. Da linha dos gatinhos, eu também ganhei esse chaveirinho aqui que eu achei um amor. Eu também ganhei essa necessaire aqui, que é super parecida com essa, mas as formas são diferentes. Tipo, essa aqui abre mais pra cima e tem um bolsão aqui embaixo. Ah, na linha de gatinhos também, eu ganhei essa bolsa aqui, ó. Que ela tem alça, só que eu não vou estar abrindo aqui porque eu tô feliz. Mas ela tem uma alça que vem aqui. Super fofa. Eu até pensei, tipo, se eu tivesse gato, eu podia levar o meu gato aqui dentro. Agora eu vou mostrar algumas maquiagens, tá? Aqui, ó, eu ganhei um batom mate, um gloss. Eu amo o gloss, mano. Quem me deu isso aqui, tipo, totalmente me conhece. Acho que foi... Eu não vou chutar porque eu acho que tô errada, então eu não vou chutar. Tá, mas enfim. É um batom mate, um gloss, um rímel, outro rímel, mais um batom mate e mais um batom mate. Eu também ganhei essa paletinha aqui de sombras, que é a cor Sansa de da Ruby Rose, sabe? Aquela que tá na moda agora. Mano, eu amei essa paletinha. Ganhei cílios postiços. Ganhei essa paletinha aqui, que tem iluminador, contorno e vários blushes da Ruby Rose também. Essa daqui é uma paletinha de cores mais escuras, que eu tava procurando uma paleta assim, que eu ainda não tinha comprado. Ganhei essas lágrimas de unicórnio, sabe? Que as blogueiras já estão todos me usando. Ganhei esse iluminador, que é muito, tipo, pá! Eu acho que ele tá muito bonito. Ganhei um glitter também, muito lindo. Vocês não vão conseguir ver direito, mas ele é muito lindo, sério. Ele é douradíssimo, muito fofo. Uma coisa que eu ganhei muito foi joias, né? Tipo, toda festa de 15 ganha muita joiazinha. Então eu vou tá mostrando aí pra vocês algumas. Na verdade, eu vou mostrar todos. Ganhei um brinquinho de coração. Dois colarzinhos, um de coração e um de bolinhas. Um colar de coração com chave. Ganhei um brinquinho redondinho também. Aqui eu ganhei um brinquinho com conjunto com o colar. E mais esse piercingzinho aqui de orelha. Aqui eu ganhei um colarzinho super meigo. Aqui eu ganhei outra correntezinha, né? Gente, o que eu mais ganhei foi a correntinha. Ah, essa daqui que eu achei muito fofa. Aqui veio várias correntezinhas e vários brinquinhos com conjunto, sabe? Vê se tá focando, Isabela. Ai, senhor, tá focando. Tá focando? Ó, essa outra vez mesmo, essa tá tendo a base. Achei muito fofo. Isso aqui é um anel, né? Acho que era o trabalho. Esse aqui é um anel, tá? Que eu... Não vou estar mostrando, mas é muito lindo. Ah, do meu amigo Bernardo, eu ganhei esse anel aqui, ó. Que eu já tô usando. Que é dessa sacolinha. E nessa sacolinha aqui, eu ganhei uma pulseirinha, assim, ó. Do meu amigo Gabriel, eu ganhei esse quadro de corujinha com uma fotinho nossa. Que eu vou botar, tipo, esse quadro aqui em cima. Mas não agora, depois que eu arrumar todos os quadrinhos mesmo. Eu também ganhei calcinhas e sutiãs. É um conjunto... Dois conjuntinhos, né? Outra coisa que eu achei super fofinha foi esse panda aqui. Que tá... É tipo um segurador de pipoca. Junto com esse copinho aqui. Ganhei também essa nuvem, ó. Ela acende. Uma coisa super show que eu ganhei foi esse negócio aqui. Mano, eu adorei isso aqui, sério. É tipo pra tu botar água. Ou, sei lá, suco, tanto faz. Daí aqui no meio, ó. Tu bota gelo pra gelar. E, tipo, tu pode deixar no teu quarto, sabe? Eu vou deixar no meu quarto e daí aqui é só vir... Que coisa assim, tipo... Praticidade. Praticidade. Nessa caixinha aqui da Loissante. Não sei se é assim que se pronuncia. Eu ganhei um esfoliante. Junto com um cremezinho. Ah, um negócio muito show que eu ganhei foi esse óculos. Aqui, ó. Eu ganhei um livro, gente. Eu nunca pensei que eu ia ganhar livro. Mas sim, mano. Eu adorei. Porque eu queria muito esse livro aqui. Tipo, realmente. Eu sempre faço de você. Esse livro aqui também tem participação, assim. Do Coles Rose, que tá na capa. Então eu já sei que o livro vai ser maravilhoso. Também ganhei uma pulseirinha. Ó. Se é que dá pra ver. Ganhei esse choker aqui. Que é, tipo, três colares. Eu acho que é em um só. É em um só. Também ganhei esse brinquinho. Que tem uma pedrinha de diamante. Eu acho que ali dentro é alguma coisa assim. Ó, eu também ganhei esse conjuntinho de garrafa com esse ser. Que é, tipo, leve e o sol que é bom. Esse relógio aqui eu achei muito diferente. Tipo, ele é meio de borracha, assim. Inativo. A pessoa que me deu isso aqui deu com mais alguma coisa. Que eu não me lembro o que que é. Enfim. Eu ganhei essa capinha aqui, original. Que eu vou botar no meu celular. Ganhei também uma pulseirinha. Aqui não vai dar pra ver direito, mas é super fofinha. Ela tem alguns brilhinhos delicados. Aqui esse presente foi muito fofo. Extremamente fofo. Eu ganhei uma Minnie. Junto com um diário de viagem. Então, tipo assim. Se é que vocês são espertos o suficiente, né. Vocês já devem ter imaginado alguma coisa aí no outro ladinho. Então, pra que que será que eu ganhei uma Minnie junto com um diário? Hum? Tá, outra coisa muito bonita que eu ganhei. Muito bonita mesmo. Essa bolsa aqui, ó. Ela, eu não sei de que marca que é. Z, sei lá. Arezzo. Ó, ela tem esse modo aqui. E pode ser usada nesse modo aqui. Bem bonitinha. Super espaçosa. Cabe no meu celular. Estamos em vantagem. Ganhei essa mochila aqui. Que essa mochila também vira uma bolsa. E tipo, eu não consigo... Eu não vou conseguir botar em uma bolsa agora. Mas ela vira uma bolsa e uma mochila. Então, tipo, pode ser bolsa de carregar aqui no lado. E uma mochila mesmo. Também ganhei essa mochila aqui da Vans. Se vocês já tinham visto essa mochila aqui no canal, naquele vídeo que eu fiz em parceria com a Marbon. Mas essa aqui foi a Lulu que me deu também. Eu queria muito um quarto e retrato, tipo assim, ó. Mais chiquezinho, sabe? Pra botar aqui no futuro móvel que vai ter aqui. Então, tipo, eu ganhei. Eu achei um amor. E eu vou super usar. Ganhei outro copo canudo também. Ó, ele pisca. Ó, legal. E tem uns brilhinhos, ó. Mano, muito show. Ganhei também essa paleta aqui da Jasmine. Que são cores super neutras, super bonitas. Ó. Vai ter muito vídeo de tutorial porque eu ganhei muita maquiagem. Então, tipo assim, só me aguardem, né? Ó. Várias e várias cores. Também ganhei essa paleta aqui da Ruby Rose. É uma paleta de contorno. Não, de contorno não. De iluminador. Eu achei muito lindinha. Tipo, muito mesmo. E outra coisa que eu ganhei foi o buquê. Que foi do Dudu. Que era o meu par lá na valsa. Ah, eu também ganhei alguns cartões, né? Que vieram acompanhados nos presentes. Então, tipo, esse, esse. Esse, 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 esse. Enfim, esses foram os meus presentes. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não deixe de se inscrever aqui no canal. Dá like nesse vídeo. Me seguir em todas as redes sociais. Principalmente no Instagram, que é esse aqui que está aparecendo na tela. E as outras redes sociais estão aqui na descrição do vídeo. E é isso. Eu espero muito mesmo que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Corta. Tchau.